Vai querer tá num lugar sem querer tá lá Abraçada com novos amigos que eu nunca ouvi falar Vai dizer que superou sem superar E quem vê seus stories vai acreditar que tá massa O gelo do copo todo derretendo Bebida nenhuma vai tá descendo Até o momento Quando tocar aquela sofrência remis A saudade de mim vai bater com o beat Quero ver você passando do limite Vai descer no choro, vai descer o uísque Vai tocar aquela sofrência remis A saudade de mim vai bater com o beat Quero ver você passando do limite Vai descer você, vai descer o choro, vai descer o uísque Vai querer tá num lugar sem querer tá lá Abraçada com novos amigos que eu nunca ouvi falar Vai dizer que superou sem superar E quem vê seus stories vai acreditar que tá massa O gelo do copo todo derretendo Bebida nenhuma vai tá descendo Quando tocar aquela sofrência remis A saudade de mim vai bater com o beat Quero ver você passando do limite Vai descer no choro, vai descer o uísque Vai tocar aquela sofrência remis A saudade de mim vai bater com o beat Quero ver você passando do limite Vai descer você, vai descer o choro, vai descer o uísque Sofrência remis Israel e Rodolff e Lucas Vít DJ Lucas Vít DJ Lucas Vít Tchau, tchau!